Olha meus amigos, um suco delicioso, rápido e com muita vitamina, gente. Nesse verão, nesse calor, gente, temos que estar tomando bastante líquido, bastante água, então vamos tomar a fruta que tem bastante vitamina, gente, essa acerola e a laranja, gente. É muito bom até pra imunidade, gente, que tem imunidade baixa, toma suco de acerola com a laranja. Então eu quero que vocês acompanhem nós fazendo esse suquinho aí pra vocês verem que suco gostoso que fica, gente. Olha aí, vamos fazer junto esse suquinho pra vocês verem. É muito fácil de rápido de fazer e é um vídeo bem pequenininho, mas queria compartilhar com vocês. Mas vamos lá, gente. Vamos fazer junto aqui um suco hoje delicioso, suco de laranja com acerola, gente. Tenho duas laranjas aqui cascadas, tiradas casca, cascadas e cortadas. E uma xícara de acerola, gente, bem madura. E meia xícara de açúcar, um litro de água. Vou levar no liquidificador e vou estar batendo pra preparar esse suco pra nós aqui, gente. Pra nós tomar junto, vamos tomar um suquinho hoje. O calor tá bastante, tá bastante quente. E esse suco tem bastante vitamina, gente. Olha aí, ó, a laranja e a acerola juntos, gente. Bastante, bastante vitaminas. Vamos estar tomando bastante suco, gente. Olha, suquinho pra tá aumentando a imunidade aí, gente, olha. Vou levar aqui no liquidificador pra bater aqui e mostro pra vocês ali coando, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é isso aí que eu queria compartilhar com vocês, era como que eu faço meu suco de acerola com a laranja, fácil e rápido de fazer, mas eu queria compartilhar com vocês, gente, o meu suco aí, olha que delícia, gente, olha, que Deus abençoe a todos, aqueles que estão chegando agora, que não são inscritos, gente, inscreva-se, e ao inscrever, ativa o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos aí, viu, gente, compartilha e comente, gente, e não esqueça de dar o like, o joinha aí, ajuda bastante o nosso canal, então, mas nós estamos juntos, e que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima tarde, fica todos com Deus, tchau, tchau, pessoal.